Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal e se você é novo por aqui, te convido a ficar e se você já faz parte, receba a minha gratidão. Tô aí né, vendo o que eu faço de decorar essa Natalina, que estou bem atrasada, mas eu já estava ali definindo uma cama, então resolvi ligar aqui a câmera e compartilhar com vocês essa cama, uma das ideias. E se você já tem em casa aí, o legal é que eu estar compartilhando e aí talvez não é levando a ideia aí para você. Vou mostrar aí uma ideia e depois deixa aí no comentário o que vocês acharam. Então, aí não teve segredo. Eu fiz aí com lençol vermelho, mas se você não tem o vermelho, faça aí com lençol branco, faça aí com lençol cinza, com lençol neutro. E se você também estiver de outra cor, faça da cor que você ter em casa. Vamos usar aí uma criatividade e vamos fazer uma linda cama posta. Aí, se não for de outra cor, né, mas que seja uma linda cama posta, assim, não dá para ser o clichê do Natal, né, que é vermelho, verde, mas a gente faz um pouco mais aprimorado, que é com dourado. Mas, enfim, eu só estou dando, comecei a dar ideias, porque, na verdade, eu estou bem atrasada com a decoração esse ano. Mas também não quero gastar com isso, não, sabe? Eu estou achando os preços meio salgados. Vamos pesquisar mais um pouco, não é verdade? Então, aí, como eu disse, eu estou usando aí a colcha, né, o cobre-leito aí no tom do poá, o branco com bolinhas pretas. Fica bem bonito. 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 mais sofisticada, mas, com cara, né, sofisticada, uma cama mais arrumada. E também complementei aqui essa almofada. Então, dá para fazer uma cama poça de Natal bem característica, mas, se você também quiser fazer um complemento, fazendo uma produção de peseira, complementando ali com vermelho, acho que também vai ficar valendo, né? Vai ficar bem bonito. Então, eu vou fazer isso aí. O que eu vou estar trazendo para vocês, para ver se ficou... E também encher uma proposta bem interessante. ano passado, ano passado, eu trouxe uma cama grid. É o preto mesmo, né, o preto com branco aí, junto ao vermelho, e uma corzinha fende. Esse ano eu estou trazendo aqui o poá, né, que é bem os queridinhos aí dos Pinterest, bem demonstrativo e é uma cama convidativa, né, assim como eu estou também com o meu poá para vestir, porque são cores que eu gosto, são cores neutras e que eu acredito que casam bem. Então, eu vim trazendo o vermelho, né, que é bem caro do Natal, vermelho junto ao verde, mas aí no caso eu estou trazendo com outras cores e com esse tomzinho de cinza ao lado. Quem me acompanha aí, quem vem, né, com essas longas datas aí me acompanhando, sabe que eu sou bem alinhada a essas cores neutras. Mas eu quis trazer o vermelho, que é bem caro do Natal, né, é o clichê do Natal. Então, eu espero que você goste, se você gostou, deixa aí seu comentário, se você quer mais algum tipo de cama posta, eu posso estar trazendo. Se você quer ver vários outros tipos de cama postas aí, vem aí, dá aí uma pesquisada, um passeio aí do Natal do ano passado, que eu fiz demonstrativas aí de camas postas, que você vai se inspirar em alguma delas. Então, essa é a inspiração, pelo menos no início, né, gente, porque eu estive pesquisando aí preços e tá difícil deixar uma casa bonita, né, uma casa bem decorada para o Natal, porque o tempo tá salgado e aí vai dificultando, né, que a gente vai fazer grandes investimentos. Mas, ao longo desses 15 dias eu vou ver qual é a proposta que eu vou estar trazendo aí para casa, vou estar estudando. Enquanto as pessoas estão com a casa decorada, eu ainda tô estudando, porque você sabe que eu gosto de um preço justo, que a gente possa se sentir bem, mas com um bolso tranquilo. Então, se você é novo por aqui, se inscreva aí no canal, se você já está comigo, aceita o meu abraço, como eu já disse antes, mas vale a pena estar refrisando. Aqueles amigos de sempre, meu coloroso abraço. E é isso, né, gente, eu acredito que vai ser uma semaninha aí de vídeos, e o que você já estiver achando legal, deixa no comentário. Tchau, e até o próximo vídeo.